Fala galera, SargentoHack1967, esse é o Noz Nerd, é o Momento Noz Nerds de sexta-feira. Vamos fechar a semana com várias notícias legais, então vamos lá. Razer aumentou a linha de mousepads gigantos de V2, você não acha que os bichos estão grandes não? Você não tem noção, doido, tem um gigantão aqui de 1,20m por 55m, olha o tamanho disso aqui. Se você puxar essa imagem aqui de perto, olha a imagem, olha só como é que o bicho é grande, mano. Fala sério, isso aqui é um mousepad comum, do tamanho normal, olha como esse bicho é grande. Tá bom, a gente sabe que essa imagem existe aí. Legal? Então dá uma olhada aí, mousepad para quem gosta, eu ganhei o mousepad na BGS, e vou dizer para vocês um mousepad gamer, facilita muito, olha, isso aqui, olha, liso, gostoso, durável, muito bom. Isso deve ser melhor ainda, porque aqui tem todo o esquema para ser gamer, gamer profissa mesmo. Tá? Razer Gold, sorteia 180 códigos de Naruto Online. O garoto que disse que lá no Instagram que se deve ser fake, se deve ser vírus, sabe de nada, inocente, você não sabe nem ler, aprende a procurar notícia. Tá aí, ó, a Razer tá dando 180 códigos para quem criar uma conta nova entre o dia 12 e 26 de junho. Dia 12 e 26 de junho são os sorteios. Para quem criou desde o dia 27 de maio até o dia 26 de junho, você corre a chance de ganhar 180 códigos, mais de 180 códigos de itens do jogo Naruto Online. Tá? É a Big Digital, o conteúdo inédito de 13 jogos. Significa o quê? Que a Big Digital, se você não sabe o que é a Big, você não conhece a Big. Você diz que é gamer, ele não conhece a Big, mano, que isso? A Big é o Brasil Independent Game Festival. É o festival de games independente do Brasil, tá? E esse ano, óbvio, por causa da pandemia, vai ser digital. E aí, o que vai acontecer? Eles vão apresentar 13 conteúdos inéditos desses jogos que estão aqui, ó. Ah, você que quer saber quais são os jogos, eles aqui embaixo, ó. Você vai olhando aqui, tem jogo de tudo quanto é tipo, jogo de tudo quanto é jeito, jogo para tudo quanto é plataforma, e você vai poder conhecer eles todos nas apresentações online da Big, da Big. O que vai acontecer? Perdi a data. Tá aqui, ó. O que acontece entre 22 e 26 de junho. Então, o Showcase já acontece no dia 24 de junho. Valeu? Olha aí. Necronator Dead and Wrong. Lançamento oficial no Brasil. Vai chegar no Brasil, ainda não chegou, mas vai chegar no Brasil esse jogo, que é um... É um... É um RTS com... 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 É um jogo muito divertido. Aqui eles têm um trailer muito animadinho aqui, para você aprender como é que joga. É bacaninha. Achei interessante esse jogo, tá? Então, fiquem de olho, porque ele vai chegar para você poder jogar. É da Modern Wolf, que é uma publisher de índia comprometida com o desenvolvimento ético de jogos. Isso é bem legal, eles não apoiam o crush. O crush. Se você não sabe o que é o crush, o crush é aquela chibatada no final do projeto, para todo mundo trabalhar mais, para soltar o material pronto. Aí, ó. Sludge Life. Vandalize a cidade de graça. Se você quer jogar de graça, vá, mano. Se tivesse clicado aqui, você já sabia disso. Tem que clicar no sininho para receber notificação das notícias. Olha, ó. Tu vai poder levar dois buraquinhos para o preço de um. Opa! Ou, melhor. Pelo preço de nenhum. Olha os dois buraquinhos. É... Eu escrevi isso, é sério. Não, isso aqui já me mandaram, tá? A ideia para escrever e falar essa coisa aqui linda. Essa frase linda. Foi... Foi falada pelos... Pela produtora. Pelo... Na verdade, pelo PR da Devolver Digital aqui do Brasil. Um abraço, Batele. Bom, tá aí, ó. De qualquer forma, você tem aqui para como pegar ele de graça na Epic Games Store. Pode ir lá, pegar e vai jogar à vontade no seu PC. Let's Sing 2020. Solta a sua voz de popstar. É isso aí. Pare na frente da sua televisão. Imposte a sua voz. E por favor, entenda. Isso deve ter ficado uma merda na gravação. Mas bem feito para você que está ouvindo isso. Tá? Pagasse para mim, eu mandava o Cid Moreira fazer a redação disso aqui. Fazia a locução desse programa. Não era eu. Era o Cid que fazia. Mas eu não ganho dinheiro. Vocês não me pagam. Vocês não me dão dinheiro. Vocês não compram nem aqui, ó. Compra aqui na Amazon. Me dá ajuda. Tem uma loja aqui embaixo, ó. Ó. Tem uma loja aqui embaixo, no Magazine, no Asnerd. Compra ali. Eu ganho comissão. Pelo amor de Deus. Dá. Pinga um dinheiro na caixa. Pelo amor de Deus. Tá? Morro de qualquer maneira, ó. Sing Let's Sing 2020. Já saiu aqui. Tá a lista das músicas. Que você vai poder cantar no jogo. Aqui tá faltando uma música, né? O que eu vou com essa tabela que ela comeu essa música aqui? Bom, de qualquer maneira, foi o que chegou para mim na matéria. Tá aí. Para você, joga, curte. Vai ser divertido vocês jogarem. Tá ok? Bom, vamos lá. No Breaks SMS. O jogo não pode parar. É exatamente. É igual o show. Não pode parar. Faltou luz. Tem que continuar jogando. Ou pelo menos para dar tempo de você parar a partida. Ou acabar a partida e fechar ou desligar tudo, né? É a pior coisa que tem. E você tá trabalhando, preparando o vídeo. Olha o que aconteceu comigo. Tá? Eu tô preparando aqui, renderizando o vídeo. Preparando pra renderizar e fazer pum, apagar tudo. E aí eu ficar, ó, com o cara de otário. E ter que voltar, esperar voltar. Esperar voltar a luz pra poder fazer tudo. Pra poder acabar. E rezando pra que ele tenha feito aquele salvamento automático. É isso que dói. Mas, de qualquer forma, aqui tá a linha... A linha de... Perdão. Aqui tem quatro modelos de NoBreak da SMS. Tá? Tem o Station de 1200VA, 1500VA. Aqui tem o NetFor, NetPlus. NetFor Plus, né? O Manager 3, com 1500VA. E o PowerSynos de 2400VA. Tá? Vocês podem aí escolher qual deles vocês querem usar. Tá? SMS é uma linha que tem uma grande... Um grande nome no mercado. Já há muito tempo que tá no mercado de... NoBreak, estabilizadores, filtros de linha. Sabe bem o que fazem. Tá aí, ó. Atomic Crops já está disponível nos consoles EP6. Saiu ontem... Saiu hoje, 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 hoje. Saiu hoje Atomic Crops. Na verdade, saiu ontem mesmo. Então, você pode jogar esse jogo que mistura Fazenda Feliz com... Let For Death, ou Plants vs. Zumbi. É uma coisa muito louca. Você planta, colhe, casa e mata. Então, você pode jogar à vontade, se divertir bastante. Tem monstro pra você matar. O sol. Meu, acho que é o sol. Parece o sol, né? Tá tentando destruir a sua colheita, você tem que matar o sol também. É uma coisa muito doida. Deve valer muitas gizadas esse jogo. Curte aí, galera. E se vocês quiserem, procura aí o link pra jogar. Tem os links aqui pra você já baixar ele aqui. A Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox. O EPC através da Epic Game Store. Inside Kingston. Tá começando daqui a pouquinho. O Inside Kingston. Então, se você perdeu o início, não tem problema. Você assiste depois no canal do YouTube da Kingston. Tá? Empreender em Tempo Desafiadores. Que é o tema desse programa dessa semana. No Inside Kingston. Basta ver lá. Você vai assistir junto com os irmãos. As apresentadores, né? O Leandro e o Léo Campos. Você vai ouvir o Fábio Garcia dar boa entrevista sobre esse tema. Ok? Fica ligado aí. HyperX e Panda Global produzem óculos gamer. É isso aí. Eles estão produzindo esse óculos aqui. Que é o Panda Global Edition. Tá? É um óculos pra você proteger os seus olhos da emissão de ultravioleta. Que a tela do computador e a tela do monitor e a tela da TV produzem muito forte. E pode prejudicar a sua visão ao longo do tempo. Eu uso óculos não é à toa. Tá? Tá aí, ó. Copa NFA. Jogos das finais começam hoje. Já começou hoje. Sexta-feira tá rolando. Começava, se eu não tô enganado, agora. Agora, agora, no final do dia. Cadê? 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 Eu adoro quando eu não consigo achar os horários que eu sei que tem. Mas tem aqui, né? É uma pena. Tem que ter. Tá? Mas, de qualquer maneira, eles começam, eu acho que hoje, às 20h30. Tá? Vai tá rolando a 20h30, vai tá nos canais do YouTube, da NFA, do Free Fire e no Booyah, que é a plataforma de streaming do Free Fire. Sabia que tinha? Eu sabia. Tá aí, ó. Se você quer saber quem ganhou o Nordic Games Awards 2020, é só ler essa matéria aqui. O que é o Nordic Games Awards 2020? É, o pessoal lá dos países nórdicos, lá daquela parte norte. Aquela parte que nunca deixa de ter gelo lá na Europa, né? Exatamente. Aquele povo lá tem, eles têm uma associação de games deles. Então, ao invés deles esperarem o ano inteiro pra nomear os jogos deles, eles nomeiam os jogos deles. Mesmo, eles mesmo têm as nomeações dos melhores jogos. Aqui tem o Júri, que é apresentado pra você conhecer quem tava contando aí, ó. De Anamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Islândia, tá? E os jogos do ano são esses aqui que estão em negrito, tá? Aqui, ó. Control, The Remedy Entertainment. O Control, The Remedy. Aqui tem o Sayonara, The Will. Não ficou muito legal, não. Achei que ia dar destaque, mas acabou não dando destaque por causa do link. Tá? Mas, de qualquer maneira, os nomes que estão aqui em destaque, eles são os que estão... Ganharam o... O... Ganharam na sua... Na sua categoria. Tá? E nós temos aí, ó. Adam's Ventures chega ao Nintendo Switch. A gente já tinha falado aqui que o Adam's Ventures estava pra chegar no Nintendo Switch e chegou hoje. Tá? Ele chegou hoje ao Nintendo Switch. E, rapaz, tinha ali um troço que eu não precisava. Eu vou editar o post. Atenção para edição de post. Atenção para edição de post que você só percebeu depois de fazer. A gente não precisa ver esse comunicado aqui. Aqui, ó. Isso aqui a gente não precisa. Home. Delete. E atualiza. É online, é que a gente faz ao vivo, mano. Bom, então, Adam's Ventures que já tem pra todas as plataformas, já foi lançado em todas as plataformas. A última a chegar foi o Nintendo Switch, que ele chegou hoje. Tá aí pra vocês Pokémon Adam. A nossa última notícia do dia. Pokémon Stampas Ilustradas e Escuridade Incandescente. É o mais novo lançamento, né? Uma nova expansão desse conjunto, Espada Escuro. Tá? Dos jogos de cartas do Pokémon ou Estampas Ilustradas. Tá aqui alguma deles. E aqui o conjunto completo aqui, que vem numa caixa muito bonita e tal. Novamente, clica que fica grandão, dá pra você ver tudo. Tá? E você tem aqui a expansão, todo o conteúdo da expansão e tal. Você pode conhecer isso direitinho. E é isso. Foram as nossas notícias de hoje. E se você gostou, eu agradeço. Vou voltar ali pro Peripo, eu vou precisar daquele link. Então, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra na quarta-feira. Eu fui.